Lançamento oficial de Lançamento oficial da 8ª edição da revista Maximus Noivas e também da coleção Primavera-Verão 2015 da Maximus Atelier. Tudo lançado, gente, em grande estilo e você confere a partir de agora. Hoje estamos aqui bastante felizes da presença de um grande público de Toledo e região toda, né, pra mim tá prestigiando esse evento. É uma delícia, como você disse, nasceu mais um filho, né, Dona Inês? Isso eu acho que é uma realização, porque é tanto, eu falo assim, são tantos detalhes pra ser realizado que no final dá tudo certo, né? Dá, quando você faz com paixão, você ama o que faz, tudo é prazer. Realmente uma dedicação total da equipe toda e todas elas hoje estão aqui com minhas convidadas especiais. Realmente vai estar participando e estar vendo o que de fato essas mãos de ouro delas ajudam a construir. Legal, agora vamos falar das principais tendências. Você pode adiantar pra gente o que vai estar na passarela, o que vai ser muito forte agora em moda noivas, moda festa? Na moda noiva vai estar com bastante força o princesa, que é uma grande tendência agora, mas com as cinturas bem marcadas, os colos velados, vou tomar a que caia uma outra peça, porque ela não é tão tendência, tão forte. Mas como moda noiva é algo assim, que não é que se tem que seguir rigorosamente moda, e sim a noiva precisa usar aquilo que ela se sente bem, mesmo assim está aqui o Sereia também, que continua, que valoriza muito realmente a mulher brasileira e também alguns vestidos um pouco mais ousados. Bom, Mir, hoje noite de gala, de muito luxo e glamour, e a gente não poderia deixar de falar sobre a moda sob medida, né? Que isso nunca sai de moda na verdade. É surpreendente que cada vez mais cresce o mercado da moda sob medida. E é claro que o diferencial da moda sob medida é porque você vai ter o modelito no seu tamanho, né? No seu tamanho exclusivo, pode ser que uma cliente, ela vai procurar um vestido pronto, não é aquilo que ela desejava, né? Então, ela tem na mente um modelo diferente, ela não encontra, ela vai na Maximus Tecidos e lá a gente mola o modelo para ela. Ah, é verdade, José. Se inspirou na passarela, quer uma cor diferente, corre na Maximus Tecidos que dá para fazer assim, né? Exatamente. É na hora, o desenho exclusivo, na hora, sem custo adicional, a valorar a peça. A gente monta o modelo para cada tipo de pessoa, para cada tipo de cliente, né? Legal. E lembrando que Maximus Tecidos finos, presente em Cascavel e em Toledo. O desfile apresentou a moda noiva, moda noivo e moda festa. E é claro, né, gente? Entre essas beldades, não podia faltar uma celebridade? Para abrir o desfile, a Maximus convidou a modelo internacional Juliana Besso. Gente, Ju Besso, que estampou a capa da revista Maximus e está aqui para conversar com a gente. Menina, eu estava falando que arraso que ficou esse ensaio, né? O lugar é maravilhoso, né? Onde nós estivemos, o tempo ajudou, Deus ajudou de cada detalhe. Foi maravilhoso estar lá com os amigos, né? Então, o clima entre nós foi muito bacana, nós já nos conhecíamos. Então, com todo esse trabalho, agora está aí, essa revista maravilhosa, com todo mundo orgulhoso do resultado. Você já fez outros trabalhos para Maximus, né? Como você diz, já é uma parceria de tempo. É, eu me criei no interior, aqui na região, então, desde pequena, eu sempre tive a Maximus como referência da moda festa, da moda noiva. E acabei me tornando modelo, a gente, na rede de São Passado, a gente fez o lookbook. E dessa vez, a gente teve essa oportunidade de juntar as datas. Enquanto eu estava lá fora, na Europa, né? A gente combinou, então, de fazermos a revista lá e acabou saindo a capa. Então, felicidade que não acaba. Ju assinou o contrato com uma agência de Paris e outra de Milão, as quais permitiram que ela ficasse uma temporada de quase um ano na Europa, realizando trabalhos para grifes importantes, como o Valentino. Alguns de seus trabalhos ainda estão em veiculação na mídia internacional e outros comerciais serão exibidos até o final do ano, o que certamente será um boom na carreira. Enquanto analisa novas propostas de contrato, Ju passará a próxima temporada por aqui mesmo, no Brasil. No ano que vem ainda a gente está analisando as propostas, ver se eu viajo mais um pouco, se eu fico. Mas como eu já fiz deles e alguns clientes, eu posso viajar, fazer os trabalhos e já voltar, sentir a necessidade de ficar os três meses. Obrigada, querida. Sucesso e parabéns, foi lindo trabalho. Muito obrigada, Érica. É sempre um prazer estar aí com vocês. Para que um bom evento aconteça, os parceiros são indispensáveis. É claro, né gente, que no desfile da Maximus não poderia faltar os acessórios, né Isabela? Porque toda mulher precisa desse acabamento no look. Isso mesmo, nós viemos com uma proposta hoje que além de mostrar para as noivas e formandas que tem que ter um acessório bonito, nós queremos mostrar que elas podem agregar ainda mais valor com joias. Agora me conta qual que é a principal tendência que as noivas e as madrinhas já podem anotar aí para o casamento. Nós temos já sempre as peças tradicionais, com pedras, ircônias, mas o que nós temos de diferencial agora é toda essa parte do romance que está tendo, as rendas. A gente está vendo nas joias agora. Por exemplo, até eu estou com o meu vestido fácil que tem aqui. Olha como ele vem no brinco, né? É uma peça, essa aqui é uma prata, 925, com um banho de ródio negro. Para quem é mais tradicional também, tem assim, olha, estilo uma renda mesmo. E na prata tradicional é esse. O que eu achei bacana, Isa, dessas peças é que elas são leves, né? Então as mulheres também querem conforto. Sim, elas são leves, elas são antialérgicas. E também nós temos uma novidade que são as clutches na prata. Gente, clutch também faz parte da produção dos acessórios, né? Para quem gosta de peças mais delicadas, dá uma olhada nessa clutch. Que coisa fofa! É, essa é um mimo, né? É uma joia em forma de bolsa. Vocês podem encontrar essas peças no Cascavel Jatelli Shopping, em Cascavel, ou no Catareta Jatelli Shopping, em Foz do Iguaçu. E a grandiosidade do evento traz visibilidade não apenas para a marca Maximus, mas também para os anunciantes da revista, que circula por toda a região. Monique, hoje o lançamento da oitava edição da revista Maximus, e do Cas, eu sei que está presente também na revista, né? Isso é super importante para a empresa, essa visibilidade. Ah, com certeza. Principalmente que o público da Maximus representa uma boa parte do público que a gente quer conseguir angariar com a do Cas aqui em Toledo. E o público que pode esperar dessa grande novidade aqui em Toledo? Ah, a gente tem um projeto de abrir parceria com os arquitetos, com as construtoras, vir assim com força em Toledo, para conseguir pegar Toledo e região, e fazer esse trabalho que algumas empresas não vêm fazendo, a gente quer pegar esse nicho que algumas empresas não estão pegando. Inclusive, hoje aqui na Maximus Fashion Show, vocês estão lançando a revista Pimenta, que vocês estão na capa, ou seja, vai entrar com tudo, né? A gente vai vir com tudo, com propaganda, com qualidade de produto, qualidade nos móveis, qualidade de montagem. Para quem está curioso e para conhecer a Duo Casa, quando inaugura? Inaugura, a Duo Casa vai inaugurar aproximadamente final de setembro e início de outubro. E para você que ficou interessado, a revista Maximus Noivas já pode encontrá-la nas lojas Maximus Atelier e Maximus Tecidos Finos. O material é gratuito para os clientes da marca e também está disponível na versão digital para tablet e celular na Apple Store e na loja Google Play. E aí Legenda por Sônia Ruberti